Vapu, vapu, vapu Vapu, vapu, vapu Vapu, vapu, vapu Eu sou a Quiliquinha, cês conhecem meu talento E eu vim te apresentar o novo hit do momento Segura aí, Quilica, que a patroa vai falar Deixa que eu, Maria Bica, vim aqui pra comandar Brinca com a Bica, Madalena e Aquiliquinha Levanta sua patinha e dá uma rodadinha Brinca com a Bica, Madalena e Aquiliquinha Levanta sua patinha e dá uma rodadinha Vai, vai, vai e faz assim Vai, vai e faz assim Levanta, balancha e dá uma rodadinha Enche a nova onda, a dancha das patruinhas Levanta, balança e dá uma rodadinha Essa é a nova onda, a dancha das patruinhas Esquece, a patruinha tá estourada Mais uma que explodiu Eu sou a Quiliquinha, cês conhecem meu talento E eu vim te apresentar o novo hit do momento Segura aí, Quilica, que a patroa vai falar Deixa que eu, Maria Bica, vim aqui pra comandar Brinca com a Bica, Madalena e Aquiliquinha Levanta sua patinha e dá uma rodadinha Brinca com a Bica, Madalena e Aquiliquinha Levanta sua patinha e dá uma rodadinha Vai, vai, vai e faz assim Vai, vai e faz assim Levanta, balancha e dá uma rodadinha Essa é a nova onda, a dancha das patruinhas Levanta, balancha e dá uma rodadinha Essa é a nova onda, a dancha das patruinhas Esquece, eu sou a verdadeira patroa Eu também sou a patroa Estourei de novo, hein? Que isso?